Essa cobrinha em miniatura aqui, na verdade, é uma lagarta, e isso que ela faz é chamado de mimetismo. Diferente da camuflagem, que é quando o indivíduo imita características do ambiente para se esconder e para se proteger, no mimetismo, indivíduos inofensivos imitam características de indivíduos nocivos para se proteger da predação ou para ajudar na sua alimentação ou reprodução. E aí, essa lagarta do vídeo, assim como todas essas outras que estão aqui no fundo, ou essa daqui, que é da mariposa do gênero hemeroplanes, faz um mimetismo chamado batesiano, que imita indivíduos perigosos. Aqui, por exemplo, ela infla a cabeça e o tórax e ela fica parecendo uma cobra-cipó. E esse tipo de mimetismo é o que é usado, por exemplo, pela cobra coral falsa, que tenta imitar a cobra coral verdadeira, que é muito mais perigosa.